Bom dia, boa tarde, boa noite, meus parceiros, tudo bom aí? Um de outro aqui, tá bom demais, bacana pra caramba. Tô na roça aqui na casa do meu cunhado, na casa do soco meu, e esse frango aí, ó, meu cunhado, e aí, ó, só frango, bacana pra caramba, cada um mais bonito que o outro, ó. É, meu, tá um pouco de tudo, coisa bacana, né? Vocês, esses galão aí, ó, ou esse branco, chique demais, né? Olha esse tão amarelão aí mesmo, que é bonito pra caramba, viu? Olha esse outro aí, ó, olha esse aqui, ó, branco e ruivo. Tem aqui preto pintado também aí, ó, isso aqui é bacana pra caramba. Olha a galinha do pescoço, pelado. Olha esse amarelão lá, ó, aí, coisa bacana, viu? Isso merece o joinha, ó, se inscreve aí, dá o joinha, compartilha com seus amigos, valeu! Aquele abraço do Newton Pouco de Tudo. Assunto canarinho, canto estourado, cantando aí, ó. Canarinho canta demais, viu? Na área de casa aqui, o bichinho tá estourado mesmo, canta pra caramba. Valeu, Newton Pouco de Tudo. Aquele abraço, fica com Deus. Valeu! Aquele abraço, fica com Deus. E aí, meu amarei, coisa bacana pra caramba, viu? As galinhas, os cavalos e as vacas. Os cavalos comendo a ração, viu? E a caramba, a caramba, a caramba, aproveita tudo. Valeu, Newton Pouco de Tudo. Aquele abraço, fica com Deus. E aí, meu amarei, coisa bacana, a caramba, a caramba, a caramba, a caramba, a caramba, a caramba, a caramba. E aí, meu amarei, coisa bacana, a caramba, 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 a Tchau. 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 Chique demais, né? Pertinho, ó. Coisa bacana aí, meus parceiros, ó. Nossa, o Géssica se embate nas asas, ó. A cabine de boni. Olha que coisa que ficou, bem pertinho também, ó. Um beijo pro... Um beijo pro... Caramba, meu amigo, é chique demais, ó. Olha a paisagem aqui, ó. Olha, vou dar uma assistida, olha. Vista. Vista. Comentas. 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 Avó. E aí, meus parceiros, bom demais? Viu que estou sofrendo aí, ó? Tirando aqui a garapinha na roça. É uma delícia, viu? Assistir, vocês vão ver a leiteira cheia. Eu vi dois mil mil, um pouco de tudo. Aquele abraço. Valeu, acompanha nozinho, beleza? Boa noite. E aí, meus parceiros, bom demais, viu? Então, vocês ouvirem, canal belga, meu do corpo todo. Pegar pra cair. Vai, 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 vai. E aí, meus parceiros, bom demais, tá 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 bom demais. Assistir, tem que ter mais coisa pra frente, viu? Tem aquele bolão chique pra caramba. Valeu, aquele abraço. E aí, meus parceiros, bom demais, tá bom demais. Então, eu tenho muito chance por esse Wise, hein? E aí, meus parceiros, bom demais... E aí, meus parceiros, bom demais, tá bom demais, tá bom demais? E aí E aí, meus amigos, coisa gostosa aí, ó Aquele bolo de fubá tradicional E esse é de frocão Ó, esse tá gostoso pelo jeito Valeu E quem se odeia, ó Cenoura Isso chega a estar douradinho Deu água na boca, entendeu? Aí, meu, tô pouco de tudo, viu? Fazendo figa em vocês, né? Mas é assim mesmo É uma delícia, cara Uma atrás da outra Valeu Valeu Aquele abraço Olha o leitão E aí, meus parceiros, uma coisa bacana Cada um mais bonito que o outro, ó Gostei um vídeo de tempo atrás, esse pequenininho, ó Gostar, mas o danado já tá, ó Grandão Tá quase no ponto de castrar e pôr pra engordar Valeu Milta um pouco de tudo Coisa bacana aí, ó Aquele abraço É nóis E aí, meu, tô com a gente 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 Tchau, tchau. 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 Aí, ó! Tudo de boa! Descansando! E aí, mas passei coisa bacana pra caramba aí, ó! Aquela piabinha seca ao sol. Passei fubá e trigo nela, o corpo secar. E depois joguei naquela gordurinha. Imagina como é que ficou sequinha, a torradinha. Aquela delícia! Valeu! Aquele abraço de Milton Pobretudo. Valeu! Vamos lá! Olha! Que piabinha! Que da hora! Tá bom, né? Olha! Que piadinha! Que piada! Que zac Take! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.